Quando você vem Pra passar o fim de semana E esse juiz tá tudo bem Mesmo curou com grana É que você ignora Tudo que eu faço Depois vai embora Desatando os nossos laços Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Tungududu TAC TUM DUM Tungudu TAC TUM DUM Iê Tungudu TAC TUM DURU Tungudu TAC TUM DURU Tungudu TAC TUM DURU Quando você vem Música 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 Música